O André, que é o meu filho que tem mais idade, no dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falei, então pai, hoje eu tô fazendo 12 anos. Falei, que bom, fique feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade, filho. E eu contei. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado. Tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Pra ter leite, você tem que levantar 3 e meia da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteira. Segurar na teta dela e... Senão não tem leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres. Porque aguardarão que as coisas venham.